Chama no pizê E se alegre de pisarinho O estouro dos paredões Poupa de legal, poro pra cá, novinha, cigarrada, consola, safona Poupa de legal, poro pra cá, novinha, cigarrada, consola, safona Poupa de legal, poro pra cá, novinha, consola, safona Grave MP O brabo do youtuber No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum 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 Desce bem, delícia no ritmo do bumbum 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 Desce bem, delícia no ritmo do bumbum Olha o solinho da safona Poupa de legal, poro pra cá, novinha, cigarrada, consola, safona Grave MP O imoral de canto famoso Poupa de legal, poro pra cá, novinha, cigarrada, consola, safona Poupa de legal, poro pra cá, novinha, assim ó No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum 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 Desce bem, delícia no ritmo do bumbum 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 Desce bem, delícia no ritmo do bumbum Bota no piseiro Samba Pisa 7, 4, 8, 8, 17, 50, 9, 6, 7 8, 8, 17, 74, 4 É o telefone certo Alec, pisadinha Alec, pisadinha O estouro dos paredões É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Vai, brota no balhão Grave MP, o brabo do youtuber Brota no baile do desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Um bebe dessa nunca mais ele vai ter Cabelo ok, sobrancelha ok A unha tá ok, marquinha ok Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero Bota no swing, bota na pegada, vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Grave MP, o brabo do youtuber Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Olha o swing Grave MP, o brabo do youtuber Tô pelada mordendo no meu colchão Olha o bizarro Você que sabe vá puxar Grave MP, o brabo do youtuber Grave MP, o brabo do youtuber Grave MP, o brabo do youtuber Eu jogo rabo, sequência de palma, 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 Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado, Alequinho? Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu caixão Mas pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, pra me satisfazer Mas é o jeito que eu me amarro, que pare que eu jogo rápido Sem ciência, toma calma, só tem ciência, tá por lá Eu jogo rápido, sequência, toma calma, sequência, tá por lá Eu jogo rápido, sequência, toma calma, sequência, tá por lá Os tournos pared arche Alegues pisadinha Grave MP, o brabo do youtuber Toma, toma Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 gira Tira a poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Alegre, Fizadinho, 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 Fizadinho Os touros paredões E começou, começou a competição Grave MP, o brabo do Youtube Começou a competição Olha a disputa do Fizadinho junto com o batidão A galera do brega punk vai chamando no passe Vai no chão, vai! No sequensário, toma, 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 toma Seguensário, toma, 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 toma Seguensário, toma, 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 toma Seguensário, toma, 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 toma Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Ou chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Ou chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 tira a poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, gira, tira a poeira do chão Atualizou de novo, Alex Pesadinha Promocional dos ruminhos Olha essa canada chegando, meu filho Puxa, Maciel E assim, ó Eu disse, se liga galera O desmonteiro vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar o anão Dois tem que pegar De dois bacholas, barraqueira Quatro dias de cidade Vou se ligar galera O desmonteiro vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Grave MP O brabo do youtuber Dois bacholas, barraqueira Quatro dias de cidade Cachaça, pequenga Auridão, lo lo Terminei com a mulher Muita putaria só Cachaça, quenga, aredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, aredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Chama no pisei Grave MP, o brabo do Youtube Esse ano vou levar um anão Cachaça, quenga, aredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, aredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Olha a fuleira Eu tenho um periquito que se chama Kiko Eu tenho um periquito que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Vai Kiko Periquito, Kiko Periquito Kiko Periquito vai quicando, vai quicando Kiko Periquito, Kiko Periquito Kiko Periquito vai quicando, vai quicando Grave MP, grave MP Balança o rabinho, vai se requebrando no passinho, no passinho Balança a cabeça, balança o rabinho Vai se requebrando no bacinho, no bacinho Olha essa canalha Eu tenho periquito, que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Grave MP, grave MP Vai se requebrando no bacinho, no bacinho Vai se requebrando no bacinho, no bacinho É Kiko Periquito Vai quicando, vai quicando É Kiko Periquito Kiko Periquito Kiko Periquito Olha o solinho Vai Chama Maciê Fala que pisadinha O estouro nos paredões Estamos ao vivo Chama no piseio Vai Eu sou o Alex pisadinho Vou mostrar para vocês como é que se faz E quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabetão Eu sou o Alex pisadinho Vou mostrar para vocês como é que se faz E quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabetão Assim ó Vem no rabetão Jogue no chão Vem no rabetão Grave MP O brabo do Youtube Jogue no chão Vem no rabetão Jogue no chão Novinha tu pica Novinha tu desce Novinha tu sobe Novinha tu mexe Me enlouquece Ou quando desce Novinha tu pica Novinha tu sobe Novinha tu mexe Novinha tu desce Me enlouquece Ou quando desce Vem no rabetão Jogue no chão Vem no rabetão Vai Jogue no chão Vem no rabetão Jogue no chão Vem no rabetão Jogue no chão Bota no piseiro Samba Pisa Job MP3, promoções de eventos Estoura aí, menino Eu sou o Alex Pesadinho Vou mostrar para vocês como é que se faz Quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabitão Eu sou o Alex Pesadinho Vou mostrar para vocês como é que se faz Grave MP, o brabo do youtuber Ela desce até o chão Balançando o rabitão Vira o rabitão, joguei no chão Vira o rabitão, joguei no chão Vira o rabitão, joguei no chão Vira o rabitão, vai, joguei no chão Novento, quico, novento, sobe novento Mexe novento, desce, me enlouquece Quando desce Novento, quico, novento, sobe novento Mexe novento, desce, me enlouquece Quando desce Pelo rabitão, joguei no chão Pelo rabitão, joguei no chão Pelo rabitão, vai, joguei no chão Pelo rabitão, joguei no chão Pelo rabitão, vai, joguei no chão Grave MP, grave MP erstragem Pelo rabitão, bota a mão no joelho Abre e fechando isso Mão no joelho Abre e fechando isso Estrava, estrava, estrava Atrava, estrava E trava, destrava, eu disse trava, destrava, entrava Com a mão no joelho e se ilumina E trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava De sexta a domingo, ela trava De segunda a quinta, ela destrava De sexta a domingo, ela trava Cientista paredão não vai perder essa música Eu disse trava, destrava, destrava, trava, destrava Cientista paredão Quick CD Abrindo e fechando Mão no joelho Esse é o teste físico do joelho, Javasco Eu disse trava, destrava, trava, destrava, 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 destrava Trava, destrava, 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 destrava Trava, destrava, 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 destrava Só solenho, só solenho Cê vai filmar aqui que eu vou botar no Instagram da banda Eu não posso sair se esse registro aqui de cansação Essa energia maravilhosa aqui de cansação O Brasil das Meninas Então preste atenção Bota na sambada do Alegre do Alegre Prega a carteira que eu vou dar trabalho Me avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louco Ou quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Grave MP O brabo do Youtube Hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Se alegre de pisadinha Traga a carteira que eu vou dar trabalho E avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Ou quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Grave MP, o Moral de Campo Famoso Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Foi toca, forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Foi toca, forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Foi toca, forró que a galera quer curtir O Estamos Pai Nóis Sucesso Alex Pisa de O Estouro dos Paredões Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Grave MP, o Moral de Campo Famoso Então pra que tu se engana? Bota no piseiro romântico Alex Pisa de Ao vivo pra você Jovem P3 Promoções de evento Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro Tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro Tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? O estouro dos paredões Maciel nas teclas Puxa, meu filho Não importa o tamanho da bunda Se é M Se é P Se é GG Você vai fazer Sua bunda agora De Metralhadora Vai curtindo aí Vai se ligando aí Esse é o Grave MP Isso A Globo não mostra Isso Quim que ser vez Na frente do paredão Com o bumbum grandão Na frente do paredão Com o bumbum grandão Na frente do paredão Na frente do paredão Com o bumbum grandão Na frente do paredão Com o bumbum grandão Só tiro tiro Só tiro tiro Só tiro tiro Na cabeça do paredão Na cabeça da cabeça Na frente do paredão Com o bumbum grandão Na frente do paletão, com bubom grandão E só tiro tiro, só tiro tiro Só tiro tiro Só tiro, tiro Só tiro, tiro Três passinhos pra deixar a mulher excitada Na hora do amor, pra deixar uma molhadinha Pra não engravidar Música é menina S.O. Primeira linguadinha, segundo dedinho, terceiro, você vai Primeira linguadinha, segundo dedinho, terceiro, você vai Primeira linguadinha, dedinho, você vai Primento 라�ida E sente sentando a parada, entrando, sente sentando a parada, entrando, sente sentando Gostoso, gostoso, gostoso Na cabeça, na cabeça, na cabeça Primeira, segunda, terceira Primeira, segunda, terceira Primeira, segunda, terceira Primeira, segunda Primeira, segunda, 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 terceira Primeira linguadinha, segundo dedinho, terceiro você vai Primeira linguadinha, segundo dedinho, terceiro você vai Sente sentando a parada entrando Sente sentando a parada entrando Sente sentando a parada entrando Sente sentando a parada Sente sentando a parada entrando Chamás, cara Agora vai começar o combate de todas as mundas Olha só no que vai dar isso, viu, Xabáscoa? Pia, se comporte Eu vou começar com minhas meninas E depois você vai ver pra onde vai acabar a situação Sucesso novo! Agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Grave MP Grave MP Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Sucesso novo! E agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O errado sou eu O vacilo foi meu Grave MP O brabo do youtuber Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Uou 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 Só mais um beijo Uou Alex Pesadinha, o estouro dos paredões Que swing é esse? Alex Pesadinha, o estouro dos paredões Vou jogar água no terreiro que a poeira levantou Rei do Piseiro chegou Grave MP, grave MP Rei do Piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do Piseiro chegou Rei do Piseiro chegou Rei do Piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Bota uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Bota uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu disse tchau, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 toca, toca o piseiro pra balançar E se a leque espizadinha, estou nos paredões Grave MP, o brabo do Youtube Vou jogar água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E bota uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E bota uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchau, 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 tchau Vou tocar, tocar, toca o piseiro pra balançar E eu disse tchau Chama no piseiro Grave MP, o brabo do Youtube Grave MP, o brabo do Youtube Olha os verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo sendo quebrada Vou morar em mansão, confusão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrada Vou morar em mansão, confusão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Chama no piseiro Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei Sabe como é, morena dos cabelos cacheados Olha os verdinho, pele da cor do pecado Grave MP, o coral de campo famoso Dessa mulher, quando vi me deslombrei Sabe como é, morena dos cabelos cacheados Olha os verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo sendo quebrada Vou morar em mansão, confusão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrada Vou morar em mansão, confusão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Galega, espiradinho Chama no piseiro Estoura os paredões Estourou de novo